Um dos principais instrumentos presentes no Estatuto da Cidade para aliviar o déficit habitacional é o IPTU progressivo. Ele permite que o imposto cobrado para terrenos que têm um dono, mas que não são utilizados, aumentem com o tempo. Cada cidade estabelece um tempo limite para o lote ficar sem uso, dentro do plano diretor. Quando esse limite é descumprido, a Prefeitura pode aumentar o imposto cobrado em até 15% ao ano. Se depois de 5 anos o imóvel ou terreno ainda estiver desocupado, a Prefeitura pode desapropriá-lo. Isso impede que o empresariado controle todo o mercado de lotes sem utilizá-lo, o que favoreceria a especulação imobiliária.